Salve galera, beleza? Aqui é o seu Fake Boom. Hoje eu tô aqui pra dizer pra vocês mais um videozão aqui no nosso Red Dark. E é o seguinte galera, no video de hoje eu vou tá testando aí como que é jogar Sky Wars com 50 corações, mano. Então o video de hoje vai ser basicamente isso, os donos aqui me setaram a permissão e... é isso aí basicamente, velho. Antes da gente ir pro video, lembrando, é... corre lá, velho, na Mine On, é minha loja de Minecraft original, já tá acabando o estoque de tudo, mano. Então, se você quiser comprar aí o seu presente de Natal pra você mesmo, comprar uma Inizão pra você, só acessar aí o primeiro link da descrição, corre que já tá acabando tudo, velho. Eu não sei o que tá acontecendo, tá acabando tudo. E outra coisa também é o meu canal de realidade virtual, se você gosta de outros tipos de jogos e tudo mais, passa lá no meu canal de realidade virtual, também tá aí na descrição o link. Deixa o likezão se você gosta de vídeo aqui no Red Dark e bora então pro nosso video de hoje. Beleza, galera, vamos aí então pra nossa primeira partida, vamos esperar aqui bater os 12 players. E aí eu vou mandar essa mensagem aqui, ó, tô gravando vídeo abusando pro canal, quem não quiser ser afetado volta pro lobby. Por quê? Porque tem muita gente que acha que eu não aviso ou que eu afeto os players quando eu abuso. Cara, o dono do servidor permite, eu aviso geralmente, é muito difícil eu não avisar nas partidas, eu só não deixo no vídeo, tá ligado? E muita gente comenta aí, ah, eu sou fake, tá estragando a partida dos outros. Mano, eu não tô estragando nada, tá ligado? É só um jogo, galera, calma, não precisa se estressar não, beleza? Ó, já coloquei aqui a minha vídeo... Ai, droga, vou ter que colocar de novo, calma. Aqui, Regeneration, e vamos que vamos. Coloquei Regeneration e já coloquei aqui a minha... Nossa senhora, moleque. Eu vou colocar armadura, eu não sei nem pra quê, porque eu nem preciso de armadura. Beleza, beleza. Vamos que vamos. Beleza. Já pula pra cá. Nossa, quase caí. E, amigão, valeu, amigão. Valeu, amigão, é nóis. É nóis, amigão. Já corre, mano. Olha a minha vida, 224 corações, velho. Meu amigo. Meu amigo. Tá, eu avisei que eu tava gravando, velho. Eu não vou tirar print, foi mal, cara. Tipo, eu não entendo isso também. Eu falei que eu tô gravando, tá ligado? Ah, o cara tá com speed, velho. Eu não tenho speed. Quer dizer, eu tenho speed, não tenho? Por que eu tô... Tá, beleza. Eu jogo esse cara aqui também. Valeu. Ai. Beleza, eu joguei Enderpeel. Nice. Regenzinha. Vamos derrubar esse cara aqui, velho, que esse maluco aqui tá forte. Errou Enderpeel. Boa. Boa demais, na real. Beleza. Cara, eu tô... Eu acho que tem alguma coisa de errada, porque meus hits não tá contando direito, velho. Eu não sei se eu tô numa versão errada do Minecraft, ou se... Sei lá. Olha lá. Eu tô batendo, mas parece que não tá indo, velho. Acho que é meu FOV que tá errado, na real. Mas, beleza. Depois eu arrumo isso. Beleza, já matamos mais um. Os caras tão mandando coisa no chat. Dá pra ver ali o... O bagulho cinza do chat. Mas eu deixei o chat desabilitado, tá ligado? Então, infelizmente, não vai dar pra ver, meu... Minha galera. Mas, geral, vai aparecer no vídeo. Então, tá tudo bem. GG. Falta só mais um. Que é aquele cara ali. Que está fazendo praquinha, mano. Opa, deixa eu ver. Salve. Dá like no vídeo. Sou fake delícia. É nóis, mano. Valeu. It's drill. Tamo junto, meu parça. Mas já foi de base. Isso é louco, mano. Tá. Primeira partida acabou muito rápido, velho. Que que é isso? Tá, o problema é que eu tava sem textura. Agora eu coloquei a texturinha aqui. Agora vai, moleque. Ó, já mandei a mensagem aí. E agora é só ficar esperto aqui, ó. Health Boost e Regeneration, mano. Nossa, olha que da hora. Os corações subindo ali no cantinho, velho. É mó... Mó rapidinho, tá ligado? Que bizarro, velho. Beleza. Aqui a galera tá usando bolinha de neve e tal. O que facilita na hora de combar. Então eu não vou usar porque, mano, eu já tô, tipo, chitadão, digamos assim, tá ligado? Ai, ai. Que que eu tô fazendo, velho? Eu bati aqui no fio do meu VR, velho. Bati aqui no fio do meu óculos e acabou... Acabei caindo tudo torto. Beleza. O cara jogou a speedzinha dele. Ah, amigo. Você pode tacar o que você quiser. Speed. Regeneration. Você pode tacar força. Não tem como, cara. Eu tô com 600 corações, amigo. Mano, minha mira está horrível. Eita, o servidor travou. Minha mira está horrível. Mas tá tudo certo. Aí não, velho. Por que que tá tão travado? What? Beleza. Beleza. O cara não morre, velho. O cara não quer morrer, família. Já foi. GG. Aqui tem alguém? Ah, tem. Valeu, cara. Tamo junto. Jogar aqui, ó. Regen speed. Nice. O bom é que mesmo eu não chegando no meio, eu tenho muita vida, tá ligado? Eu só não posso cair, né, velho? Seria bom se eu tivesse enderpeel. Beleza. Aqui já dá pra pular. Nice demais. Vou tomar aqui, ó. Uma fire resistance. Só pra ficar no esquema. E eu não tenho comida, velho. Pô, sempre que eu jogo aqui, eu não acho comida, velho. Eu acho que o servidor tinha que adicionar mais baú com comida. Minha opinião. Beleza, eu vou derrubar esse cara aqui que tá mais forte. Ai, meu Deus. Os caras vão focar em mim porque eu sou fake, né, velho? Óbvio. Para, cara. Tô te ajudando, animal. Então vai. Então vai. Então vai. Então vai. Então vai. Então vai gerar pro Void. Não, agora vai gerar pro Void, então. Ah, me respeita. O cara não quer me ajudar. Beleza. Peguei a espadinha com o Sharpness. Vida eu não preciso, tá ligado? O importante é eu ter a maçã. Se eu tiver maçã, tá tudo certo. Valeu, amigão. Valeu, amigão. Tamo junto. Tamo junto. Tá, eu vou pegar aqui esse peitoral, mano. Tá ligado? Só pra ficar ainda... Mano, 500 corações... Não, 228 corações. E como? Quase full Dima, moleque. Respeita. Vaza daqui, moleque. Vaza daqui, moleque. Beleza. Joguei Enderpeel na frente dele. Nice. Ih. Ih. Ih, vai de base. Ih, foi de base já. GG. Mano, não tem como jogar contra um cara com 500 de vida. Não, é 224. Vai, respeita. Não é 500, não. Mano do céu. A próxima partida eu vou tentar ela inteira na mão. Vamos ver como é que vai ser. Eu não vou nem pegar item, tá ligado? Vou só pegar bloco e ir direto pro meio. Nossa, o problema é que como eu não tô com o chat nem nada do tipo, eu não sei onde é que os caras estão. Se eles tão falando alguma coisa ou se eles tão fazendo placa. Eu vou ter que dar uma volta aqui pra descobrir onde é que esses caras estão, velho. Cadê? Galera, cadê vocês? Opa, achei localizador. Agora já era, galera. Agora já era, família. Melhor sair correndo que o bagulho vai ficar doido agora. Joga enderpeuzinha. Espero que eu não tenha errado. Boa. What? É nóis, amigo. Ele fez placa aqui mandando salve vídeo. É nóis, mano. Valeu, meu querido. Quem que é? O Uncronos. Valeu, mano. Tamo junto. E vamos ver agora o último, velho. O último player, mano. O último player. Eita! Que que é isso? O cara surgiu dos céus. Amigo, infelizmente eu estou gravando. O cara tava aqui dando shift pra mim, tá ligado? Dando uma agachadinha aqui na minha frente. Ih, rapaz. Ih, rapaz. Você acha que é assim? Você acha que é assim? Você acha que você vai correr assim? Do sol feiquinho 50 corações. Ah, mas não vai mesmo. Beleza, galera. Vamos que vamos aí. Mais uma partida, ó. Dessa vez eu vou... Nossa, eu nem avisei os caras, ó. Deixa eu avisar aqui. Beleza. Avisei. Nice. Tá avisado, hein, mano. Tá avisadinho. Ó, vou só pegar bloco e espada. Vou deixar minha armadura aqui. Meu Deus, isso vai dar muita merda. Health Boost, Regeneration. E vamos que vamos. E vamos que vamos. Beleza. Beleza. Ai. Mano, é muito dano. Corre mesmo, moleque. Ai. 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 Mano. Mano, eu tô... Eu tô sobrevivendo. Ah, não. O cara me derrubou, velho. Droga. Eu vou jogar. Eu tô... É que eu tô tentando fazer um rush maluco, mas não dá certo. Não dá porque, tipo, todo mundo foca em mim, tá ligado? Eu sou o único pelado. E eu ainda sou eu, tá ligado? Esse que é o pior. Se eu sou o fake. Mas tudo bem. Mas tudo bem. Não vou julgar. Ai. Quase que eu me matei. Quase que eu me matei. E amigão, e amigão, e amigão, e amigão, e amigão. Ah, pelo amor de Deus, né? Que o cara pegou item. Não, não pegou, não pegou, não pegou, não pegou, não pegou. Já corre. Já corre muito. Ih. Nossa senhora. Ih. Nossa senhora. Vamos que vamos, galera. Vamos que vamos, galera. Tampa tudo aqui. Beleza. O meio é meu. O meio é totalmente meu. Rapaziada. Rapaziada. O meio é meu. Ninguém chega perto do meu meio, hein? Olha. Olha que eu vou morder se chegar perto, hein? Ai, meu Deus. O problema é se alguém tiver machado. Aí já era. Mano, eu vou ficar peladão mesmo. Não quero nem saber, não. Eu vou ser o peladão. Jogar speed. Vem. Vem. Isso, amigo. Vem. Cai aqui comigo. Cai aqui comigo. Nossa, vou ter que tomar flor da força. Tomei flor da força. Vambora. 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 Nossa senhora. Nossa senhora. Nossa senhora. Nossa senhora. Levei todo mundo. Que que é isso? Coloquei uma bota até sem querer. Mano. Que. Acabei com os caras já. Beleza. Beleza. Vamos sair agora desse meio. Meu Deus. Eu vou ganhar pelado, molecada. Pelado. Mano, não é possível, velho. Não. Esse tipo de conteúdo é só no canal do fakezinho, mano, né? Não é possível que alguém faça uma besteira dessas igual a mim. Ó, já joga brau e já brau. Ih, foi de base. Foi de base. Tá. Agora a gente precisa... Não, não precisa do localizador ainda não. Tem um cara ali. Tem um cara... Tá dando umas travadas aqui o servidor, velho, que eu não tô entendendo. Beleza. Ah, meu amigo. Ah, meu amigo. Pode bater no peladão o quanto você quiser. Ai. Pode bater no peladão o quanto você quiser, meu irmão. Você não tem a malemolência. A malemolência. Segura nós. Começaram até a me ligar aqui, velho. De tão... De tão hardcore que eu tô. Os caras que tão me ligando aqui, ó. O que você tá fazendo, mano? O que é isso? Pelo amor de Deus. Tá, beleza. Vamos jogar nossas Enderpeel. Último cara tá ali, peladinho também. E vamos jogar pra cá, beleza. Assista todos os seus vídeos. Print, tô no vídeo. Uh, fake. Te amo, print. Vou tirar print com esse cara. Porque, né, ele pediu o printzinho. Ele é o último. Ele tá peladinho também. É... Como que é o nick dele? Sauzeira. É nóis, mano. Tamo junto, Sauzeira. Apareceu aí no vídeo. God. Tamo junto. E é com esse inscrito muito gente fina aí que a gente encerra o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Valeu aí o pessoal do Red Dark mais uma vez por ter liberado o servidor pra mim fazer minhas maluquices. Comentem aí o que mais eu posso fazer. Quais métodos de abuse. O que você gostaria de ver, tá ligado? Você gostaria de ver, sei lá, uma partida de Sky Wars com Speed 100? Ou talvez, sei lá, com uma espada Sharp 10? Ou com... Não sei, mano. Comenta aí. Falem aí o que vocês querem nos próximos vídeos que eu vou ver aí o que eu posso fazer por vocês. Comentem bastante. E basicamente é isso. Então, tamo junto. Valeu a todo mundo. Até a próxima. E tchau.